Eterno, nós te agradecemos por este Shabat, pelas tuas bênçãos que o Senhor concede a nós, pelo estudo da manhã, por estarmos reunidos, Senhor, juntos para aprender a tua palavra. Sabemos o quanto o Senhor é misericordioso, o quanto o Senhor espere que nós alcancemos a santidade proposta pelo Senhor em nossas vidas. E aqui estamos, Senhor, para não olhar para trás, para não desistir, mas para prosseguirmos no chamado que o Senhor deu a cada um de nós. Ajuda-nos a ter o temor do seu próprio, de nossa sabedoria, para que possamos sempre honrar e exaltar o teu nome, e estabelecer o teu reino em nossas vidas, em nossas famílias e nessa terra. Por isso, seja o teu nome bendito, abençoe a todos que aqui adentrarem, a todos que ouvirem este estudo na internet, que saiamos daqui edificados, satisfeitos pela tua presença e por tua palavra. Obrigado por tudo, é o que nós te louvamos e agradecemos no nome de Exua, o nosso Messias. Eu acho que eu preciso trocar de microfone, que esse aqui está... Irmãos, eu coloquei ali o título do nosso estudo, de uma forma bem sucinta, e o próprio estudo já dá para entender o conteúdo dele, o próprio título, que diz assim, ó, O Judeus Anuncins e o Seu Retorno a Israel. O Judeus Anuncins e o Seu Retorno a Israel. Eu gostaria que tivesse mais pessoas presentes aqui na congregação, para que eu pudesse dar esse estudo, né? Porque eu acho que ele é muito importante, porque ele fala um pouco da história de nossa congregação, ele fala um pouco da história, daquilo que nós vivenciamos e daquilo que nós compartilhamos. Por que eu falo o que ele fala um pouco da nossa história? Muitas das vezes nós nos deparamos com os seguintes questionamentos. Por que vocês têm um culto judaico? Por que vocês usam kippah? Por que vocês usam talit? Por que vocês celebram o shabat? Por que vocês celebram as festas bíblicas que foi dada à nação de Israel? Qual é a ligação entre vocês e a história da nação de Israel? E esse questionamento, ele é muito comum no nosso meio, né? As pessoas, eu acho engraçado que quando nós estamos do lado cristão, nós somos chamados de judaizantes. Ah, vocês estão judaizando a igreja. E quando nós estamos do lado dos judeus, nós somos chamados de cristão. Vocês estão trazendo o cristianismo para dentro do judaísmo. É uma ponte que é difícil a gente conseguir fazer com que ela esteja sem alguma rachadura, ou sem nenhuma dificuldade, ou sem nenhuma retórica contrária. Mas é uma ponte onde nós precisamos sempre trabalhar por ela. Essa ponte, eu não tenho vergonha nenhuma de ser comparado com os meus irmãos judeus. Eu também não tenho vergonha nenhuma de ser comparado com os meus irmãos cristãos. Não tenho, de maneira nenhuma. Eu sei que nós temos diferença, mas eu sei que nós temos coisas maiores que nos unem, né? E eu falo que parede só serve para separar nomes mesmo, separar talvez uma comunidade, mas não para separar o reino, não para separar o corpo do Messias, do Mashiach, né? E esse contexto de falar sobre os judeus no cinza e o seu retorno à casa de Israel, fala muito de promessas que o Eterno fez ao seu povo. Fez ao seu povo. E eu sempre faço a pergunta, por que não celebrar dentro do contexto judaico? Por que não celebrar dentro do contexto judaico? Às vezes a gente trazer uma resposta de uma pergunta com uma outra pergunta faz a pessoa pensar naquilo que ela acabou de te questionar, né? Por que não o contexto judaico? Se eu perguntar assim para vocês, quem foi o fundador do islamismo? Pode responder. Quem? Maomé, né? Vamos dizer assim. Profeta Maomé. Quem foi o fundador do judaísmo? Moshe? Avraham, vamos dizer Moshe, né? Que mais constituiu, ele deu o chamado da nação de Israel, que deu a Torá e ensinou a Torá. Se eu perguntar a vocês, quem fundou o judaísmo? Se a sua resposta foi Jesus Cristo, alguma coisa está errada. É cristianismo. Alguma coisa está errada. Quem fundou o cristianismo? Se vier na tua mentalidade, Jesus Cristo, você está neste momento desassociando Yeshua Hamashia da sua origem, da história do seu povo. E aí, eu volto a fazer a pergunta, por que não o contexto judaico? E eu faço sempre essas perguntas quando eu sou questionado por algum líder de uma congregação cristã, que pergunta, Francisco, por que vocês têm esse contexto judaico? Eu falo, mas por que não ter um contexto judaico? Por que não? Porque nós pegamos a história, os patriarcas de Israel, nós pegamos a história da nação de Israel, nós pegamos as matriarcas da nação de Israel, nós pegamos as bênçãos da nação de Israel, as promessas feitas da nação de Israel, as profecias feitas para a nação de Israel, pegamos uma chia da nação de Israel e tiramos Israel, tiramos o contexto judaico, tiramos a cultura judaica. alguma coisa está sem relação, fora do contexto. E eu quero entender e estudar Yeshua dentro de um contexto, presta atenção aqui em mim, dentro de um contexto das suas raízes. Por que eu faço essa pergunta? Como que começa o livro, o primeiro livro da Bidrachá, o livro de Mateus? Como que ele inicia? Eis Yeshua, filho de... Eis Yeshua, filho de Avraham e filho de Davi. Eu já ensinei isso aqui na congregação. Por que o livro de Mateus inicia falando de Yeshua, filho de Avraham e Yeshua, filho de Davi? Comparar o Mashiach com Davi é uma coisa muito comum na literatura judaica. Porque o Messias descende da tribo de Judá, que é da mesma tribo de Davi. Então, Yeshua foi chamado diversas vezes na Bidrachá de Yeshua, filho de Davi. Comparar Yeshua com Avraham, encontra na literatura, o Mashiach com Avraham encontra na literatura judaica, mas é um pouco incomum, mas encontra. Por que que Mateus, Titiahu, ao escrever o livro, o primeiro livro da Bidrachá, vamos dizer assim, ele começa iniciando, Eis Yeshua, filho de Avraham e filho de Davi, ou filho de Davi e filho de Avraham, não lembro a ordem correta. Avraham representa as nações. O chamado que o Eterno deu a Avraham para que, através da sua descendência, fosse abençoado todas as nações da terra. Sai da tua parentela e da tua terra para a terra que eu te mostrarei, pois em ti serão bendita todas as nações da terra. Por isso que Paulo, no livro de Gálatas, chama os gentios de filho de Avraham, filho de Abraão. Quando ele fala filhos de Davi, ele está exclusivamente dizendo a casa de Israel. Exclusivamente dizendo a casa de Israel. Eu nunca consegui desassociar Yeshua da sua característica judaica. Já comentei isso diversas vezes com a congregação. Quando aquela mulher samaritana visualiza Yeshua, e ele pergunta a ela, ele pede a ela, dá-me de beber? A resposta dela, de imediato, é falar, como tu, sendo judeu, vem a mim, que sou mulher? Além de samaritana, mulher. Primeira coisa, quem respondeu àquela mulher que Yeshua era judeu? Ele viu pela característica, ele viu pela forma de falar, ele viu pela expressão, com quem ele estava andando. Yeshua era um judeu. Ele foi judeu, ele nasceu como judeu, ele foi gerado como judeu, ele viveu como judeu, ele morreu como judeu, e ele voltará como judeu. É lógico que essa judaicidade é muito mais santa do que nós compararmos dentro do contexto da nação de Israel. Mas Yeshua tem toda uma característica judaica dentro do seu povo. Quando Yeshua disse para aquela mulher cananeia que ele veio, se não para as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele estava dizendo o principal do seu chamado. E quando ele fala que ele veio exclusivamente para a casa de Israel, ele não exclui as demais nações, mas ele insere essas nações que confessam o seu nome como machia aderente à casa de Israel. Por isso que Isaías, capítulo 56 ou 58, não me engano, diz que aquele que abraçara a minha aliança eu darei o seu nome acima dos filhos e filhas, inserindo os gentios dentro da casa de Israel. Inserindo Yeshua. Eu não posso dizer que Yeshua desassociá-lo ou que ele formou uma nova religião. Eu estou tirando. Isso dentro do contexto cristão é muito comum. Mas isso desassocia para a nação de Israel e para o povo judeu de forma tremenda. Eu fui em Porto Seguro. Porto Seguro não é... Morro de São Paulo com a Flavinha. Eu comentei isso com vocês. Encontrei uma judia. Ela morava em Jerusalém. Aí quando nós falávamos para ela que tínhamos descendência judaica, ela... Ascendência judaica, né? Ela respondeu assim, Ah, que bacana, que bom. Aí ela falou umas coisas em hebraico. Quando eu comentei para ela que nós criamos em Yeshua, ela ficou abismada. Mas como? É a mesma coisa que eu falasse que Maomé crê em Moisés. Guarda a Torá. Mas como alguém que crê... Quando ela via eu fazer as bênçãos, nós fomos num restaurante, eu fiz a bênção ao comer e ao beber o vinho. Mas como que você faz essa... Você guarda Shabbat? Você usa Tefilim? Tefilim é um objeto que nós usamos nas orações matinais. Você usa Tefilim? Você usa Talit? Mas como? Não tem. Porque ela fala assim, mas Jesus é o Deus dos gentios. Essa é a relação que o judeu tem relacionada a Jesus. Quando o judeu conhece Yeshua dentro da Bíblia de Radachá, ele vai compreendê-lo perfeitamente. As discussões que Yeshua tem com os fariseus são discussões totalmente dentro do contexto teológico judaico. O que fazer no Shabbat? O que não fazer no Shabbat? O que fazemos nas festas? A questão de como cumprir um mandamento ou não cumprir. A questão do divórcio que foi discutido. A questão do reino dos céus. Tudo são temas judaicos. Quando Estevão vai falar da fé, da fé de Yeshua, Ramachia, ele começa a relatar a sua fé começando desde Abraão. Desde Abraão. E Abraão, o Jerô Isaac, ele começa a contar a história de Isaac, aí ele pula para José, e depois ele pula para Moisés, depois ele pula para os profetas, depois ele chega no Mashiach. Ele começa a discorrer sobre a sua fé buscando toda a sua história. Eu não consigo desassociar Yeshua dentro da fé judaica. Eu falo que a igreja precisa fazer semelhante como fizeram os discípulos de Emmaus. Abra a sua Bíblia em Lucas 24. Lucas 24. Olha que interessante esse texto. E eu vejo quando... Eu já disse isso a vocês, uma vez o Schula foi nos ensinar, e isso deve ter aproximadamente uns 15 anos. Schula foi nos ensinar, e no final, Schula tem um pouquinho disso, eu acho que é coisa de Rabino. Quando ele ensina, ele joga uma pérola para que você tente lapidá-la, para que você possa encontrar essa preciosidade que ele joga. E eu lembro que quando ele terminou esse estudo, ele falou assim, existe uma profecia, um ato profético descrito em Lucas capítulo 24, que fala muito da igreja e do retorno dela para Jerusalém. E eu li esse texto, li esse texto, li esse texto, eu falei, onde que Schula encontrou isso? Li esse texto, li esse texto. Depois passaram-se coisas de dois anos, eu fui compreender o que Schula estava falando. Quando eu fui ler a questão dos discípulos de Emmaus. E o título do nosso seminário que faremos aqui, ele diz, saindo de Jerusalém e retornando para Jerusalém. Uma hora a igreja saiu de Jerusalém e saiu de fato, mas ela precisa voltar para casa. Irmãos, por que eu acho que isso é importante? Porque nós estamos vivendo esses dias. Eu vou te mostrar profecias bíblicas que se cumprirem em nossos dias e está passando despercebido aos nossos olhos. Hoje nós estamos vendo concretizar uma união da nossa nação com a nação de Israel que é muito profética. É lógico que tem um contexto um pouco político por trás. Pode ser que surja uma nova liderança que rompa essa aliança, mas eu quero viver o hoje. Eu quero crer que ela é profética. Eu quero crer que ela vai ser uma unidade onde todas as nações farão o mesmo. onde o rei Mashiach, Melechamashiach, rei Messias, estará reinando em Jerusalém, onde todas as nações concorrerão em Jerusalém dentro de um culto judaico. Faço essas perguntas. Se Exu estivesse aqui hoje, ele estaria onde? Num domingo celebrando dentro de uma igreja batista presbiteriana ou dentro de uma sinagoga no Shabat? Responde você mesmo. Exu estaria celebrando peça dentro do contexto judaico ou peça onde você começa a contar logo depois da festa do carnaval e eu tenho um período da quaresma? Exu vai estar celebrando uma festa do Natal ou Exu vai estar celebrando um período da festa de Sukkot? Exu estaria celebrando em janeiro o seu ano novo? Ou estaria em Onteruá junto com os judeus celebrando Rosh Hashanah? São grandes perguntas que nós precisamos fazer. Mas eu não tenho dúvida que Exu estará com o seu povo. estará com o seu povo. E 24 verso 13 diz assim Nesse mesmo dia ia dois eles para uma aldeia chamada Emmaus aqui Exu tinha sido crucificado e já tinha ressuscitado que era distante de Jerusalém 70 estádios eu acho que o autor inspirado tanto pelo espírito esse distanciar de Jerusalém foi o ponto central de que ele começa a descorrer aqui acerca do fato a descrever os fatos distanciando de Jerusalém e eles estavam distanciando cada vez mais de Jerusalém de Jerusalém iam falando entre si tudo o que havia acontecido indo eles falando entre si fazendo perguntas um ao outro porque Jesus se aproximou e ia com eles um ao outro o próprio Jesus se aproximou e ia com eles verso 16 os olhos deles porém estavam como que fechados e eles não reconheceram então Yeshua perguntou que palavras são que caminhando trocai entre vós eles pararam entristecidos um deles cujo nome era Cleópatas perguntou-lhes és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesses dias perguntou-lhes quais responderam-lhes as que dizem respeito a Yeshua de Nazaré que foi profeta poderoso em obra e em palavras diante de Deus e de todo o povo e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado a morte o crucificaram ora nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel redimisse a Israel essa é uma promessa descrita em Ezequiel essa é uma promessa descrita em Jeremias essa é uma promessa descrita de remissão a Israel em Isaías em Malaquias em Zacarias em qualquer profeta que você quiser citar mas agora além de tudo isso e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram é verdade que algumas mulheres de nosso meio nos surpreenderam foram de madrugada ao sepulcro mas não acharam o corpo dele voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos que diz estar ele vivo alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam e acharam ser assim como as mulheres havia dito mas eles não viram e Yeshua lhes disse ó tolos e tardios para crer em tudo que os profetas disseram os profetas disseram o que o cristianismo infelizmente chama de velho testamento não era necessário que uma chia padecesse essas coisas e entrasse na sua glória e começando por Moisés e por todos os profetas explicou explicou-lhes o que deles se achava em todas as escrituras desde Moshe aos profetas apresentando uma chia por isso que os apóstolos ensinaram que a Torá apronta aponta é sombra do machia eu falei aqui diversas vezes onde inicia a Brida Hadashah não é em Mateus é em Bereshit onde que se encerra o Brida Hadashah não é em a Torá não é em Deuteronome é em Apocalipse desassocie essa visão de religiões tire-se da sua mente a Torá fala do machia a Brida Hadashah fala da Torá dos ensinamentos da Torá aponta o machia e Yeshua sempre que falava acerca dele ele apresentava Moisés ele apresentava os profetas para ensinar sobre ele quando se aproximaram da aldeia para onde ia fez como quem ia para mais longe de Jerusalém por isso que eu falo que isso aqui é uma é uma descrição perfeita da igreja Yeshua está com ele sim de fato está de fato está está andando ao lado Jesus tem salvado de fato tantas pessoas seja no catolicismo seja na batista seja no assembleia assembleia é mas eu ia falar assembleianismo acho que não existe essa palavra seja na congregação maranata seja onde Yeshua está com eles está andando ao lado está ali participando eles porém verso 29 insistiram dizendo fica conosco pois é tarde e o dia já declina Yeshua está com eles só que eles não estão vendo estou falando do Yeshua não estão vendo no sentido do Yeshua judeu pois já é tarde o dia já declina então Yeshua entrou para ficar com eles estando com eles a mesa isso aqui é totalmente judaico a mesa tomou-lhe o pão abençoou e diz um Abraha Baruchatá Adonai Eloheno Melech Haulam Hamot Lech e Minha Arets abençoam milenar dos judeus acerca do pão os olhos deles se abriram e reconheceram mas ele desapareceu diante deles disseram um para o outro não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras na mesma hora na mesma hora levantando-se voltaram para Jerusalém voltaram para casa para Jerusalém onde está o meu machia desapareceu o meu machia do meu lado talvez o meu machia tinha uma roupagem romana na minha crença colocaram uma roupagem que não é dele um nome que não é dele colocaram uma característica que não é dele tiraram ele da sua casa mas esse machia estava do meu lado a partir do pão e fazer uma benção um abra-rá ele desapareceu mas eu encontro aonde? em Jerusalém voltaram para Jerusalém por isso é a igreja saindo de Jerusalém e a igreja retornando para Jerusalém precisa retornar é tempo de retorno e quando eu falo de retorno eu falo de falar de salvação eu falo de você falar de Yeshua eu me encanto com essa música pela cruz me atraiu todos nós fomos atraídos por essa cruz não me envergonho da cruz pois ela é o poder de Deus para todo aquele que nele crê é o poder de Deus mas devagarzinho eu creio que nós vamos conhecendo retornando esse processo de retorno ele não é um ato ele é um processo mais alguns estágios o negócio é que a gente distanciou muitos estágios tem aqui uns 10 mil maracanãs na frente precisamos voltar na mesma hora levantando voltaram para Yerushalay encontrando reunidos os onze e os que estavam com ele os quais diziam ressuscitou verdadeiramente o nosso Mashiach e já apareceu a Simão então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como tinha reconhecido o Mashiach quando ele partiu o pão esse judeu partiu o pão ao meu lado eu preciso voltar a Yerushalay preciso voltar por isso que eu falo irmão não desassocie não questione essa questão de colocar um quipá de usar um talite ela é secundária se não for terciária se não for quartenária e aí eu vou reduzindo essa parte mas isso faz parte do respeito do culto vocês viram o Bolsonaro ontem quando ele foi lá numa sinagoga com o Benjamin ele estava de que? quipá ele era um judeu? não mas ele estava em respeito ao culto e você colocar você respeitar o culto faz parte você já estudou a Brida Radachá? você já percebeu as três características de pessoas que os discípulos se relacionavam? a gente acha que os discípulos estavam vendo um pecador ali e paravam e iam lá vou lá bater um papo com aqueles pecadores não era assim não os discípulos falavam para judeus para prosélitos e para temente a Deus presta atenção se você estudar a Brida Radachá a finco com detalhes você vai ver que os discípulos falavam para judeus para prosélitos e para temente a Deus qual é a diferença de um do outro? judeus judeu de carne nascido dentro da cultura judaica fez a Brita Milá no oitavo dia foi apresentado dentro do templo quando foi fazia sacrifício dentro do templo judeu prosélito o que é prosélito? é aquele que se converte não nasceu dentro de um contexto sanguíneo não teve uma ascendência judaica mas se convertiu o judaísmo passava no processo estabelecido pelo Beit Din pela Assembleia Judaica onde ele tinha que fazer um processo de conversão dentre ele fazer o batismo vamos dizer assim era um ato de inicialização a fé judaica abandonava seu passado fazia Brita Milá e entrava dentro do contexto judaico e havia os tementes a Deus temente a Deus era aqueles que não aceitavam o proselitismo não queria se converter ao judaísmo mas amava os princípios da palavra amava o Shabat amava a Torá amava o povo judeu amava estar perto às vezes era convidado para dentro de uma sinagoga pelo respeito que aquele temente a Deus tinha ele era reconhecido como temente a Deus Cornélio era um temente a Deus tinha respeito pela nação judaica diz o texto lá ou seja eram pessoas que aderiram a fé você adere a uma fé você faz participante você não precisa ser 100% aquela fé quem disse que nós somos 100% judaicos estamos longe não temos nem 10% olha lá olha lá se tivermos nem queremos ter irmãos o fato de usar um 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 talite fala do nosso chamado que eu vou falar aqui na frente os judeus anunciam seu retorno a Israel mas por que não a igreja evangélica não possa reconhecer Yeshua como um machia judeu como um salvador judeu como que veio a proclamar o único Deus como aquele que veio para o seu povo para falar que ele é o senhor do Shabat para falar que ele ama a Torá que ele veio ensinar a Torá para as nações quem foi que levou o nome do eterno para as nações a nação de Israel sim mas se você perguntar qualquer canto através de Yeshua a Ramachia uma bíblia é carregada do braço de um crente onde ali foi ensinado que esse messias que é santo que esse messias que restaura ele aboliu a Torá ele substituiu a igreja pelo seu povo esses tipos de mensagens que nós precisamos romper e com o tempo essas mensagens vão sendo rompidas e o nosso papel é esse eu falo que a restauração ele tem etapas primeiro reconhecer Yeshua como seu machia nunca abra a mão nisso reconhecer a Deus como o único a igreja precisa sair dessa visão da trindade precisa de fato sair reconhecer a Torá como algo santo fundamental reconhecer a nação de Israel como o povo escolhido de Hashem que nós somos aderentes a essa nação nos unimos não só no contexto físico mas as promessas espirituais que a nação de Israel tanto espera essas etapas são mais importantes do que ter um culto judaico do que ter a cerimônia da Torá que nós fazemos aqui pela manhã são mais importantes eu tenho uma igreja em frente do meu prédio que ela toca o chofá todas as vezes todos os domingos se toca o chofá e fica tocando o chofá o tempo todo eu fico imagina as pessoas acham que sai o espírito dentro do chofá é como se o chofá fosse um instrumento é um instrumento espiritual sem sombra de dúvida mas ele tem o seu momento estabelecido para correr ele tem uma finalidade você pode tocar chofá para um morto que ele vai ficar morto a vida toda nós precisamos trazer Yeshua para dentro de casa para dentro primeiro do nosso coração para dentro das nossas casas mas também para dentro da sua comunidade eu não consigo imaginar Yeshua sem a nação de Israel não existe igreja sem Yeshua não desculpa não existe igreja sem Israel não existe me mostra nas estruturas e para finalizar esse contexto que aqui é só introdução mas eu não vou me delongar muito não para finalizar esse contexto quero fazer uma pergunta a vocês vocês vão me respondendo Atos capítulo 21 verso 17 não precisa nem abrir eu vou só explanar para vocês vocês me respondem Paulo estava fazendo um trabalho missionário e Paulo todas as vezes que ele entrava ou na Grécia ou na Síria ou onde ele tivesse que ir todas as vezes que ele entrava nessas cidades ele ia primeiramente aonde nas sinagogas e ele ensinava a judeus a prosélites e a temente a Deus Paulo nunca foi religioso quer dizer foi antes de conhecer Yeshua posso conhecer Yeshua ele compreendeu o quanto que a religião discrimina ele pôde e o que eu acho fabuloso quando eu encontro um judeu como Paulo e eu gostaria de ter uma hora sentado privilégio de sentar e ouvir Paulo ensinando que Paulo por mais que Pedro tivesse uma vida judaica por mais que Tiago por mais que João ninguém tinha a profundidade de conhecimento judaico que Paulo possuía imagina um judeu que conhecia e tinha compreensão judaica da literatura judaica como Paulo e aprendendo a deixar de ser religioso e convivendo com o gentil no qual ele não convivia que passou a levar a mensagem de salvação de libertação para essas pessoas que sentava não podia entrar na mesa para sentar e comer porque era impuro sentar com um judeu a comer e eu não poderia me associar com ele com medo da idolatria daquele alimento da consagração daquele alimento a um ídolo e ele abrindo mão dessas dessas barreiras ele começou a penetrar e falar da salvação falar de Yeshua que liberta que transforma falar da Torá falar dos ensinamentos de salvação falar do amor que a Torá ensina falar do perdão que a Torá ensina falar do perdão que Yeshua o Hamashi ensina ensinou e ensinará sempre eu imagino a maravilha de transformação na vida das pessoas mas Paulo nunca deixou de ser um judeu e quando ele falava contra a religião ah eu tenho que fazer abrir-me lá para ser salvo contra porque você tira a cruz quando você fala isso ah eu tenho que converter o judaísmo para eu ser salvo contra porque você tira a cruz quando você faz isso mas a circuncisão é importante é para o judeu ah se você não guardar a Torá você não vai ser salvo contra porque isso tira a cruz nunca a Torá foi para trazer o ato da salvação mas é para preservar a salvação do ser humano eu sou contra aquilo que tira a figura de Yeshua como salvador isso Paulo era contra dar a Torá o seu devido lugar é a coisa mais espiritual que nós podemos fazer só que Paulo nunca deixou de ser um judeu atos 21 verso 17 Paulo sobe em Jerusalém e a sua Bíblia não fala se você ler atos capítulo 15 você vai ver que Paulo sobe para celebrar a festa de Sucote de Sucote e é um judeu que não abriu a mão mesmo sabendo que ele seria perseguido e preso em Jerusalém ele preferiu sofrer a consequência daquela profecia que ele tinha recebido que ele seria preso e seria perseguido do que deixar de celebrar em Jerusalém olha que judeu isso só pode ser judeu um cara que quer subir a Jerusalém porque ele sabe que Jerusalém é o centro da sua fé ele poderia pregar Yeshua lá onde ele estava na Síria na Grécia mas ele queria subir a Jerusalém porque convém a mim celebrar a festa é o que ele diz que a sua Bíblia esconde Atos 15 e 21 se eu não me engano ou é 18 e 21 depois tenta achar aí Roberto a Bíblia de Jerusalém fala que convém a mim subir para celebrar a festa as outras traduções não falam isso só um judeu mesmo sobe a Jerusalém mesmo sabendo que vai ser perseguido e preso para celebrar uma festa só um judeu uma pessoa qualquer que não seja judia ela fala Jerusalém eu já ouvi quantas vezes Francisco o que você gosta de ir tanto naquele lugar é tão feio lá já ouvi falar isso tão feio Jerusalém sofre bomba o tempo todo eu não sei que esse povo tira que Israel tem bomba o tempo todo tem tem dificuldade tem problemas territoriais que estão sendo ali disputados tem de fato mas se você for a Israel você vai ver que a segurança é muito maior do que o tiro de bala perdido que nós estamos passíveis aqui a sofrer e tomara que não aconteça em nossa nação mas estamos mas só um judeu como o Paulo mas quando o Paulo sobe a Erixalá ele encontra Tiago Iacof né ele encontra Tiago e quando ele Tiago era irmão do Senhor alguns teólogos dizem que não mas esse Tiago o que ele encontra era irmão biológico do Senhor filho de Maria e de José e quando ele encontra o Senhor ele chega Fabrício e fala assim Paulo quantos judeus são zelosos da Torá quantos judeus obedecem a Torá mas acerca de Ti Paulo eu ouvi dizer que você ensina os judeus que creem em Yeshua abandonarem a Torá Paulo olha a difamação que eles estão fazendo acerca do seu ministério faz o seguinte Paulo tem alguns homens que fizeram voto de Nazareu faça o voto juntamente com esses homens e sobe ao templo e oferece um sacrifício no templo ele ofereceu um sacrifício vou fazer pergunta a vocês um gentil entra no templo lá tem uma barreira dizia que gentil não poderia passar dentro de um local um gentil poderia oferecer um sacrifício de maneira nenhuma poderia ser uma pessoa que tivesse o dinheiro que fosse ele não entraria no templo para oferecer um sacrifício o judeu Paulo sim ele ofereceu um sacrifício depois que Yeshua tinha sido ressuscitado lê na sua bíblia atos capítulo 21 o texto todo a partir do verso 17 essa que é a grande questão meu irmão nós não podemos tirar a judaicidade santo daquele que nos salvou que é o nosso machia e agora eu vou dando essa introdução eu quero ler alguns textos com vocês está ali ó não precisa abrir sua bíblia deixa eu só tirar aqui peraí não precisa abrir sua bíblia mas Ezequiel capítulo 36 eu já li esse texto com vocês diz assim ó diz o portanto a casa de Israel assim diz o Senhor Deus não é por respeito a vós que eu faço isso a casa de Israel mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde fostes e eu santificarei o meu grande nome que foi profanado entre os gentios o qual profanaste no meio deles e os gentios saberão que eu sou o Senhor diz o Senhor Deus quando eu for santificado aos seus olhos eu vos tomarei dentre os gentios e vos congregarei de todas as terras e vos trarei para a vossa terra vos trarei a vossa terra isso é uma promessa irmãos que foi cumprida está sendo cumprida aos nossos olhos 1948 o estado de Israel estabelecido judeu espalhado sobre a face da terra conforme dito nos profetas e na Torá estão retornando para Jerusalém para a terra prometida Abraão e Isaac Jacó não só para Jerusalém para a terra de Israel então espalherei água pura sobre vós e ficarei purificados todas as vossas imundícias e todos os vossos ídolos vos purificarei dá-vos-ei um coração novo e porei dentre vós um espírito novo e tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne e porei dentre vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardarei os meus juízos e observarei e habitareis na terra que dei a vossos pais e vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Elohim promessa se concretizando é judeu vindo da Ásia é judeu vindo dos Estados Unidos é judeu vindo da América do Sul da América Latina e assim voltando para a terra prometido a Abraão Isaac Jacó se cumprindo as promessas de Ezequiel Francisco ela está se cumprindo plena não ela está indo no processo mas ela vai se concretizar de forma plena você não tem a dúvida olha quem já leu Ezequiel capítulo 37 você já reparou esse texto Ezequiel capítulo 37 leia em casa depois novamente é aquele texto que fala dos vales dos ossos secos que Ezequiel tem aquela visão de vários ossos mortos logo depois que Ezequiel tem a visão desses ossos Fabrício esses ossos mortos quando ele finaliza falar que ele voltará a dar carne a esses ossos o espírito voltará a vivificar ele fala que ele levantará de novo a nação de Israel qual foi o maior período que você viu a quantidade de judeus mortos qual foi o maior tempo que você viu momento do holocausto vários judeus sendo mortos ossos judeus espalhados e enterrados milhares seis milhões de judeus mortos no holocausto e logo depois desse período está essa profecia aqui logo depois dos vales dos ossos secos portanto profetiza e diz assim diz o Senhor Deus eis que eu abrirei os vossos sepulcros Israel três anos depois do fim da segunda guerra mundial do holocausto Israel se constitui como estado judaico três anos depois eis que abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas e vos trarei a terra de Israel e sabereis que eu sou o Senhor quando eu abri os vossos sepulcros e quando vos fizer subir das vossas sepulturas ó povo meu e porém vós o meu espírito e vivereis e vós porém na vossa terra e sabereis que eu o Senhor disse isso e o fiz diz o Senhor e outra vez veio a minha palavra do Senhor dizendo tu pois ó filho do homem toma um pedaço de madeira ou li-se-te semana passada escreva escreva nele por Judá e pelos filhos de Israel seus companheiros e toma outro pedaço de madeira e escreve neles por José Vala de Efraim e toda a casa de Israel seus companheiros e junta um ao outro a tribo de Judá e a tribo de José para que se una de Efraim e se torne uma só vara na minha mão e quando te falarem os filhos do teu povo dizendo porventura não nos declarará o que significam essas coisas tu lhes dirás assim diz o Senhor Deus eis que eu tomarei a vara de José que esteve na mão de Efraim e das tribos de Israel suas companheiras e a juntarei a vara de Judá e farei delas uma só e elas serão uma vara em minha mão e as varas sobre o que houver reescrito estarão na sua mão perante os olhos deles diz-lhes pois assim diz o Senhor Deus eis que eu tomarei os filhos de Israel entre os gentios gentios aqui a palavra quer dizer nações para onde eles foram e o congregarei de todas as partes e os levarei a sua terra e deles farei uma nação na terra nos montes de Israel e um rei será o rei de todos eles e nunca mais serão duas nações nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos promessa se cumprindo em nossos dias Francisco o que que isso tem a ver porque você comentou isso semana passada o que que isso tem a ver acerca da nossa visão irmãos quem já ouviu falar aqui dos judeus anusins quem já ouviu falar sobre os judeus anusins levanta a mão pode levantar judeus o que judeus anusins anusins é uma palavra que quer dizer forçados quem já ouviu falar da inquisição inquisição da igreja católica então tá deixa eu explicar um pouquinho dessa visão porque os judeus anusins eles fazem parte eles fazem parte dessas promessas todas que eu li aqui Ezequiel 36 Ezequiel 37 Isaías capítulo 1 Isaías capítulo 60 Isaías capítulo 43 ele faz parte de Zacarias capítulo 10 ele faz parte de Zacarias capítulo 1 Malaquias cita todas essas promessas se referem também aos judeus anusins quem são os judeus anusins primeiro deixa eu contar um pouquinho sobre a história da inquisição a inquisição todo mundo já ouviu falar sobre a inquisição da igreja católica a inquisição é um grupo de instituições dentro do sistema jurídico da igreja católica cujo objetivo era combater heresia qualquer qualquer levante teológico ou social que fosse contrária à doutrina católica ela era combatida através da inquisição a inquisição ela surgiu na França no século 12 para combater qualquer propagação de sectarismo religioso separação da teologia católica no final da idade média e o início do renascimento o conceito e o alcance da inquisição foi significamente ampliado em resposta à oferta à reforma protestante e à contra reforma católica ou seja criaram a inquisição para combater e era que um processo jurídico vamos dizer assim para combater qualquer levante contrário à doutrina da igreja católica diversas punições desde confiscar os bens das pessoas desde causar algum dano físico na pessoa desde a condenação à morte até a queima ser queimado na fogueira a inquisição ela foi avançando pelo continente europeu que havia a cultura católica sendo estabelecida ou como referência ou como a sua cultura de nação o que que sofria um condenado pela inquisição era muitas vezes responsabilizado por uma crise de fé pestes terremotos doença miséria social sendo entregue às autoridades do estado coitado do povo judeu sofreu a maior pena porque cria no único deus e não cria no deus cristão e qualquer praga ou catástrofe natural que acontecesse a culpa era do judeu você encontra aquela situação que Paulo aqueles eu não lembro a cidade onde Paulo estava que havia uma mulher que ela tinha um espírito de adivinho e as pessoas ganhavam dinheiro com aquela mulher quando Paulo vem e interrompe aquele espírito que estava sobre aquela mulher aquela mulher ele vai e pede o recurso colocaram a culpa no Paulo na hora mas você é um judeu que declara é de Éfeso se eu não me engano Diana de Éfeso né você declara a fé num deus na qual nós cremos os culpados são vocês por essa pedra você quer falar alguma coisa meu irmão você está levantando a mão essa visão ele não está dizendo eu entendo esse líder ele está dizendo que a cultura católica plantou os judeus foram acusados de deicídio deicídio significa matar Deus né esse contexto durante muito tempo durante a inquisição a igreja a inquisição católica ela não teve o intuito só de combater o judaísmo qualquer levante contrário a doutrina católica era rebatido seja a questão de ciência quando era contrária a visão católica aquilo era combatido seja a questão dos muçulmanos foram sofreram com a inquisição católica também mas segundo os relatos jurídicos da inquisição ofícios dos relatos dos julgamentos jurídicos que tiveram 85% dos julgamentos eram judaicos de judeus sendo acusados de praticar o judaísmo né um fim de saria né olha aqui ó as penas variavam desde o confisco de bens perda de liberdade até a pena de morta muitas vezes na fogueira método que se tornou famoso embora existisse outras formas de aplicar a pena os tribunais da inquisição não eram permanentes eles iam andando de acordo que surgisse caso de heresias e eram depois desfeitos a primeira a primeira não a mais famosa inquisição que existiu aconteceu sobre a inquisição espanhola a inquisição espanhola foi instituída pelos reis Fernando e Isabela Isabel de Aragão que com a bandeira do catolicismo expulsou os judeus da Espanha expulsou os judeus da Espanha pelo motivo de ter matado Deus hoje o pastor acabou de falar com ela pelo motivo de ter matado Deus eles foram expulsos eu quero que você mostre aí o Alex cadê a Flavinha chama a Flavinha lá aqui eu acho que ela esqueceu acho que ela está dando uma aula não não está ali não ela precisa mostrar um vídeo esses reis Fernando e Isabela de Aragão alguém chamar a Flavinha para mim eles conseguiram unificar os reinos ibéricos que formou a Espanha e dali eles expulsaram os judeus culpando os judeus de terem matado Deus para os judeus dizia assim presta atenção aqui em mim irmãos para os judeus dizia assim ou a morte ou a água benta o que que significava ou a morte ou o catolicismo quer ver um ditado que vocês conhecem de forma muito clara presta atenção em mim aqui alguém já ouviu falar assim você está entre a cruz e a o que que significa a cruz a adesão ao catolicismo e o que que significa a espada a condenação a morte isso era comum para os judeus em nome de Jesus os judeus foram expulsos disso da Espanha olha que interessante eu vou mostrar um vídeo aqui do Silvio Santos contando essa história não sei se vai sair eu acho que todos já devem ter visto esse vídeo né ah ele estava novo esse vídeo aí deve ter uns 30 anos aproximadamente deixa eu ver se a Flavinha tem que dar o player isso não vai pode falar bota o microfone vocês estão ouvindo você não consegue colocar lá não Alex você tem o maior sucesso aqui e eu gostaria de falar que nós estamos te rezando para a sua melhora e que o Brasil todo precisa de você para alegrar e iluminar a nossa estágia de domingo e eu gostaria de perguntar a você qual o seu nome completo qual o seu nome completo e gostaria que desse um close nítido na sua mente para a gente ver que até agora a gente não conseguiu a ver não entendi bem meu nome completo é Senor Abravanel ela está perguntando assim primeiro ela fala que está orando por ele possivelmente ele estava doente e ela pergunta qual que é o seu nome completo aí ele fala meu nome é Senhor Abravanel vai o meu o homem que me deu origem consertou as finanças de Portugal depois foi chamado pelos reis católicos Isabel e Fernand Isabel e Fernand para a Espanha era o dom Isaac Abravanel consertou as finanças da Espanha depois quando chegou a inquisição os reis católicos Fernando e Isabel disseram você fica em teu povo o povo judeu vai ele falou não não o povo judeu vai eu vou junto e foi para Salônica na Grécia de lá então meu pai meu avô tiveram o título de senor Dom Abravanel e aqui no Brasil não existe Dom o título que os meus antepassados ganharam no ano de 1490 e quantos o Dom Isaac Abravanel foi o que deu dinheiro para que Colombo viesse descobrir a América então disseram para o meu pai não que Dom Dom é frescura não tem cura não então ele colocou Senhor Senhor quer dizer Dom Abravanel só isso agora outra pergunta não entendi deu para entender? ele fala um pouquinho da história da família dele que um ascendente dele possivelmente bem distante um tataravô foi foi quem consertou as finanças de Portugal depois ele foi chamado pelo rei Fernando para consertar as finanças da Espanha e lá ele consertou as finanças mas o rei Fernando e a rainha Isabel disse que os judeus não poderiam permanecer em Espanha que eles tinham que ser expulsos da Espanha aí ele fala não fica você aqui Dom Abravanel e deixa os judeus ir não eu vou junto com o meu povo eles foram para a Grécia muitos judeus que foram expulsos da Espanha e foram mortos na Espanha também eles emigraram para Portugal nós vamos em maio na cidade chamada Castelo de Vide que é a cidade que faz a divisa entre Portugal e Espanha onde os judeus passaram a ponte para adentrar na cidade Castelo de Vide diz que mais de 120 mil judeus fugiram para Portugal irmão vocês ouviram falando que a inquisição católica ela perseguiu 85% dos relatos dos processos da inquisição eram de judeus você sabe quanto que o judeu representava na Península Ibérica que é a região da Espanha e Portugal quanto era a porcentagem de judeus 25% da população era judaica 25% da população era como se tivesse aqui no Brasil que nós temos 200 milhões de pessoas como que nós estivéssemos dizendo que 50 milhões de pessoas são judias 25% representava muito judeus fugiram da Espanha e foram para Portugal o problema que a inquisição da igreja católica ela era itinerante ela andava junto com os judeus perseguia junto o povo judeu eu não vou deixar que esse povo que matou Jesus continue vivendo vou persegui-lo a inquisição em Portugal não existia mas a partir do momento que surge o rei Dom Manuel primeiro ele casa com a filha dos reis da Espanha Dom Fernando e Isabel ele casa com a filha dele e o que estava estabelecido no contrato do casamento era que os judeus também não poderiam conviver em Portugal só que o judeu ele sempre foi muito influente o que? financeiramente economicamente dentro das nações pelas bênçãos do eterno pela capacidade pelo estudo pela dedicação o judeu sempre foi bom economicamente o rei de Portugal sabia que ele não poderia tirar os judeus de forma rápida do seu país 120 mil judeus que vieram pra cá com dinheiro que vieram pra cá com ouro que estão comercializando vendem e compram pra mim economicamente isso não é bom o que ele faz? ele estabelece a inquisição só que ele determina que ao invés de eu expulsar os judeus eu vou converter os judeus ao catolicismo todos os judeus que passaram a adotar o catolicismo como a sua religião eram chamados de cristãos novos eram judeus que não poderiam ter práticas judaicas porque se eles estivessem eles eram perseguidos e condenados pela inquisição e a consequência na maioria dos casos era a morte morte dos seus filhos então qualquer judeu que deixar de comer carne de porco por que você não come carne de porco? deixa eu ver aí o seu órgão masculino pra ver se você é judeu ou não se você continua sendo se você tem o abritmi lá deixa eu ver se na porta da sua casa quando você vai em Portugal lá você vai ver que tem uma cruz nas portas da casa mas dentro da cruz havia um homem que os judeus colocavam o judeu que guardasse o shabat ele era condenado à inquisição o que os judeus fazem? eu continuo sendo perseguido pela inquisição eu estou perdendo a minha judaicidade eu tenho que praticar isso dentro da minha casa surge o período das navegações conhece um país chamado Brasil repleto de bênçãos cheios de promessas como diz Benjamin Netanyahu repleto de água cheio de vegetação e surgem as navegações e os cristãos novos Fernando de Noronha que era um cristão novo era um ex de família ex-judia que se tornou católico começam a fazer as navegações os historiadores dizem que das três escaravelas onze eram de judeus cristãos novos e vieram para o Brasil povoaram o Brasil eu já vi um vídeo acho que vocês já devem ter visto que diz que o nome das nossas da nossa nação o Brasil são os iniciais do nome das nossas matriarcas das matriarcas da Bíblia judeus fundaram a nossa nação muitos foram para os Estados Unidos muitos foram para o norte da Europa e grande parte vieram para a América do Sul inclusive o nosso abençoado Brasil quando eles vieram para cá infelizmente muitos deles continuaram vivendo uma vida de cristão de cristão novo perderam realmente a sua judaicidade fala-se que o padre José de Ancieta era descendente de judeu disse que o seu avô era rabino rabino muitos judeus que vieram para cá continuaram escondidos na sua crença a inquisição você lembra que eu falei que ela é itinerante ela saiu da França foi para a Espanha da Espanha foi para o Portugal ela veio para o Brasil a inquisição no Brasil só parou em 1822 quando ela vinha aqui para o Brasil e ela qualquer ato judaico que tivesse dentro de uma casa arrumando a casa sexta-feira você acendendo a vela de Shabat você contando as estrelas no céu para saber que é Shabat você celebrando uma festa bíblica você era condenado pela inquisição e era condenado na praça em Lisboa novamente reportado para Portugal e lá condenado os judeus foram perdendo foi tendo medo cada vez mais de falar da sua judaicidade irmãos falam-se os historiadores que cerca de 20 milhões de brasileiros são descendentes de judeus posso falar várias famílias aqui que tem o nome de vocês várias famílias Ribeiro Serafim Oliveira Silva Lopes Cardoso eles mudavam de nome não quer dizer é importante porque que eles mudavam de nome para não ser reconhecido com nomes judaicos eles adotavam nomes de portugueses de espanhóis nomes que eram comuns naquelas nações não quer dizer que todas as pessoas que tem esses nomes elas tem um sangue judaico porque os portugueses também tinham os nomes de Cardoso de Silva de Moreira de Lopes Dias Silva Alvarenga Santo e aí eu vou te dizer Abreu posso te dizer Guimarães um monte de nome um monte de nome por que que eu estou falando desse contexto irmãos essas promessas que nós lemos ali essa promessa que nós lemos ali diz diretamente para os judeus Anussins é um direito desses descendentes de judeus resgatar eu estava aqui com aquele jovem Iakov que é o marido da Grace ele falou assim mas Francisco por que que vocês estão tão preocupados de resgatar essa história novamente porque lá em Israel já existe um estudo sobre os judeus Anussins muito forte se você for ler em Portugal já existe uma lei quando você consegue comprovar que você descende desses judeus que foram expulsos de Portugal onde você tem direito a ter uma nacionalidade portuguesa existe uma lei estabelecida no congresso onde você tem esse direito irmãos eu quero crer que Israel há de abrir essa porta para que esses judeus tenham o direito de fazer aliar e eu creio plenamente nessas promessas esses judeus tem o mesmo sangue tem as mesmas promessas e tem a mesma aliança prometida lá com Moisés no monte Sinai tem as mesmas promessas e nós precisamos resgatar precisamos resgatar a história da nossa família é importante você saber você sabe por que pergunta a sua avó aqueles que tem esse nome a minha avó chegava sexta-feira ela arrumava a casa ela trocava por que sexta-feira a minha avó quando matava uma galinha ela derramava o sangue no chão por que ela fazia isso nem sabia por que fazia isso você já viu aquela historinha de que não conta as estrelas não porque vai dar verruga na ponta do seu dedo sabe por que isso porque qualquer qualquer característica judaica já era motivo de você ser condenado à inquisição como que o judeu sabe que começa o shabat através das três estrelas que se levantam que surgem e ela significava a contagem das estrelas de shabat aí as crianças um adulto é fácil mas as mães contavam não conta não que vai dar verruga pra você não contar isso isso foi passando de história de gerações a gerações não quer dizer que as pessoas que tem essas histórias que elas podem são 100% judias não mas nós precisamos incentivar a buscar a história da sua família porque essas promessas aqui diz respeito a você diz respeito a minha vida se eu acredito nisso diz respeito a tua vida por que não resgatar e eu faço a grande pergunta por que não resgatar é a história dos nossos pais que no passado foram mortos porque vivia a fé do seu povo a fé de Yeshua Hamashia não a fé do Jesus que foi que foi aquele que acusou dentro do sentido católico você está sendo você foi está sendo acusado por me matar você está acusado de trazer coisa judaica pra dentro da igreja não é esse Yeshua que nós estamos ensinando então essas histórias de promessas Sandrinho fazem parte da minha e da sua história faz parte da nossa nação e nós precisamos resgatar pra finalizar eu quero ler Deuteronômio capítulo 30 com vocês que diz assim Deuteronômio 30 verso 1 a 6 e será que sobrevindo todas essas coisas abençoa a maldição que tenho posto diante de ti e te recordares dela entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus e te converteres ao Senhor teu Deus e deres ouvidos a sua voz conforme a tudo que te ordeno hoje tu e os teus filhos com todo teu coração com toda tua alma então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se combatecerá de ti e terá e tornará juntarte dentre todas as nações entre a qual te espalhou o Senhor teu Deus se você tem sangue judaico no tua veia isso aqui faz parte de promessa pra você se você professa Yeshua como teu machia mesmo não tendo sangue judaico isso aqui faz parte da promessa pra você ainda que os teus desterrados estejam na extremidade dos céus desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará dali e o Senhor teu Deus te dará a terra que os teus pais possuíram e possuirás e terá bem e te multiplicará mais do que os teus pais o Senhor teu Deus se considerará o teu coração e o coração de quem? da tua descendência por que da tua descendência? não precisava falar a descendência que deixou de ter a sua raiz judaica que esqueceu o seu passado que esqueceu a sua história e amarás para amares ao Senhor teu Deus com o teu coração e com toda a tua alma para que vivas a promessa na descendência judaica está estabelecida na Torá na Torá pra finalizar pra finalizar por que que nós temos um culto judaico? primeiro porque o nosso machia é um judeu segundo isso não faz ninguém de judeu você não precisa falar eu sou judeu não eu amo o povo judeu eu amo a fé judaica eu amo o shabat eu amo a Torá eu amo o machia e eu sou um com esse povo eu sou um nome Miranda Guimarães quantos nomes vai estudar a história da sua família não é fácil já te antecipo que não é fácil você vai estudar a história da sua família aí você chega no seu bisavô que tem um nome diferente sobre nome diferente do seu avô que chega no seu tataravô um nome totalmente diferente porque que eles mudavam os nomes para que não fossem encontrados nasce num período a certidão está registrada em outro fala que está num lugar vai em outro e você não encontra nada com medo da morte com medo da inquisição que durou até 1822 pouco mais de quase 150 anos atrás não muito tempo você imagina ter um filho com risco de ser condenado à morte estude a história da tua família resgate isso porque isso faz parte da nossa congregação nós precisamos incentivar existe uma certidão chamada inteiroteu quando você encontra uma certidão de inteiroteu do seu familiar ele fala assim e veio Wagner tal tal filho de tal tal neto de tal tal que é casado com quem onde foi registrado essa certidão vai te dando embasamento até que você encontre quando você vai chegar lá em Portugal você vai ver que o seu tio era um rabino que o seu tio era não sei o que e você vai resgatando a sua história e se não for independente se não for não é isso que é o mais importante o que eu estou querendo dizer é que nós temos uma fé judaica não abre a mão disso não abre a mão do teu machia não abre a mão de professar Yeshua como salvador das pessoas nós precisamos falar de Jesus para as pessoas as pessoas precisam ser transformadas mas precisamos falar dentro do seu contexto né irmã Didi não desassociando ele do seu povo não tirando ele do seu povo mas trazendo ele dentro da sua história então fica aqui essa congregação tem sim uma referência judaica nós precisamos incentivar isso isso faz parte da nossa essência nós não estamos aqui tirando a igreja dentro da sua característica mas muitas das coisas da igreja nós podemos compartilhar juntos né que o Eterno abençoe todos vocês é um tema muito longo para eu falar de forma tão sucinta né mas eu espero que vocês saiam daqui da compreensão ame o Eterno celebre a sua Torá guarde o Shabat em casa guarde a palavra de Hashem que o Eterno possa abençoar a vida de vocês os nossos irmãos na internet e que nós saiamos daqui cheios do Espírito do Eterno amém